Música Recordar Viver, diretamente no Carnaval de São Paulo Oferecimento, grife do samba e garagem C7 Estamos aqui hoje no Sambódromo do Anhembi Vou falar com eles, os coreógrafos da comissão de frente Da Lenê de Vila Matilde, Cintia e Cláudio Testa Primeiramente é uma honra, muito obrigado O que podemos esperar dessa comissão? Bom, para começar, primeiramente, uma boa noite a todos Bom, a comissão de frente está vindo, trazendo os antigos carnavais Não podemos falar muito agora, vocês vão ver um pouco na avenida E principalmente no dia do desfile Mas no mínimo o que podemos dizer O que nos foi solicitado será atendido Cintia, como que é para você, está fazendo dupla Coreografando junto com o Cláudio Testa E o que isso traz de bom para o trabalho da comissão? Boa noite, muito obrigada por essa oportunidade A gente já trabalha juntos já tem algum tempo Mas comissão de frente juntos é a primeira vez Está sendo uma honra, maravilhoso E eu acredito que está acrescentando muito na comissão Porque dois pensam melhor que um, né? Então a gente se dá muito bem no nosso trabalho E a gente tem uma grande afinidade O trabalho está incrível Você pode contar para a gente alguma surpresa? Pode, pode contar Podemos mostrar, é isso Contar agora ainda não Está bem bacana E o trabalho, comissão, quesito O que vem com vocês para trazer a Nenê de volta ao especial? A novidade nos movimentos, a coreografia O Cláudio já é bem experiente em comissão de frente E eu tenho uma história com a dança também Então a gente está juntando as duas experiências E estamos inovando bastante A gente estudou outras comissões Estudamos antigos carnavais E a gente tem uma inovada bem legal Vocês vão ver Recordar e viver Diretamente Carnaval de São Paulo Porque a melhor escola de samba é a sua Mira a suauita O chat O chat P Jed e Lucia Você vai ver